Dando o futuro ao lado da sua empresa. São Paulo está se aproximando para entrar no gramado. Vou aproveitar para conferir os times. Até assim a gente ganha um tempinho aqui com o time do Goiás já em campo. O time do Goiás escalado com Arley, o goleiro número 1. Aí são três zagueiros, Hernando 4, Henrique 3 e o Rafael Marques 5. Vitor Wala pela direita 2, Fael 7, Ramalho 8, Paulo Bayer 10, Júlio César 11, todos no meio. Thiago Feltrin é o Wala pela esquerda. E o Fausto é um solitário atacante com a número 9 lá na frente. O time do São Paulo que em instantes aparecerá aqui no gramado do Bezerrão. Começa o jogo com o Rogério Senni, o seu goleiro e capitão número 1. Também são três zagueiros, André Dias 3, Miranda 5, Rodrigo 44. Na ala direita o Joilson número 12. No meio o Richardson 20, Hernanes 15, Hugo 18. Jorge Wagner é o ala do lado esquerdo número 7. Dagoberto 25, Borges 17 são os atacantes. Arbitragem, arbitragem do jogo. Jailson Macedo Freitas, árbitro da Bahia. Ele é do quadro de aspirantes à FIFA, está ali com a bola na mão. Ele terá como assistente o Alessandro Rocha Matos, que também é da Bahia. E também é aspirante do quadro da FIFA. E o assistente número 2 é o Milton Otaviano dos Santos. Apita o árbitro, a bola em jogo. É a decisão do Brasileirão 2008. Aqui na cidade do Gama e em Porto Alegre, lá no Estádio Olímpico. Primeira saída de bola errada ali do Goiás. O lateral é do São Paulo, aqui com o Joilson pelo lado direito. Ele tenta a movimentação mais à frente, buscando ali o Borges. O Borges está seguro ali, né? O Zão mandou seguintes, que não foi nada na chegada ali do Hernando. Tirou lá de trás o Thiago Feltro. O São Paulo pressiona ali a saída de bola. O Charleston com o Paulo Baier. A bola espirrou e vai ficar para o goleiro Arley. Saída ali para fazer a defesa. Fael tocou ali para o lado direito. Está pegando uma falta ali em cima do Ramalho. Neste empurrão do Hugo que você está vendo aí. Ramalho que teve uma passagem pelo São Paulo. Ela é discreta, mas passou pelo São Paulo. Já estão jogando também Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Um dos jogos mais importantes da rodada, né? Porque os dois aí têm que ganhar. O Flamengo para ter chance ainda de ir para a Libertadores. O Atlético Paranaense para não ter ameaça de rebaixamento. A pressão ali do Fausto lateral é do São Paulo. E aí o papai trouxe a filha, botou no ombro. São Paulo tem arremesso lateral. O time do Goiás permanece ali dentro do campo de ataque para marcar essa saída de bola do São Paulo. Guardi Wagner. Jogou ali para o Hugo que não alcança. Ramalho. Tocou a frente, mas tocou errado. Vai ficar fácil ali para o Miranda. O Miranda vai proteger para deixar a bola sair. E finalmente começa lá em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, Grêmio e Atlético Mineiro. Já começou também Santos e Náutico na Vila Belmiro. São Paulo tentando ali pelo lado esquerdo com o Borges. Agora o Juiz marcou a falta. Agora o Juiz pegou a falta ali do Henrique. É falta para o time do São Paulo cobrar. E a gente sabe, né? Bola parada muito forte no São Paulo. Veja aí de novo o lance. Foi o Hernando. O torcedor do Goiás nem gostou, né? Não, não. Jorge Wagner ajeitando ali o gramado. Preocupação do goleiro Arley. O time do São Paulo traz todo mundo para dentro da área. Apenas começo de partida aqui no Bezerrão. O time do Goiás está inteiro dentro da área. Só o Fausto, né? O atacante fica aqui no grande círculo aqui. Jorge Wagner reclama que a barreira ali está muito próxima ali na presença do Vitor. O Juiz manda bater. Vitor dá um passinho para trás. Lá vem o Jorge Wagner. Bola cruzada na área. Mergulha o Arley para atirar dali. Mas a sobra vai ser de novo do Jorge Wagner. Ele dá uma puxadinha por ali. Sobra de bola do Fahel. Chegou solando por ali o Dagoberto. Dagoberto de novo para cima do Gamalho. Está com disposição o São Paulo nesse comecinho de jogo. São Paulo de novo vem inteiro para dentro da área. Lá vem o cruzamento. Subiu. Atirar ali de dentro a zaga do Goiás. Mas o São Paulo tinha a sobra ali. O Joilson bobeou. Veio para tomar dele o Gamalho. Aí saiu jogando errado. Olha o André Dias. Deu o bote por ali. Abriu aqui do lado direito. Foi para cima da marcação. Joga para trás com o Richardson. Boa bola para o Joilson. Bico da grande área. Ameaçou cruzar. Vai voltar no Richardson. Puxou para o pé esquerdo. Lá vem cruzamento. Desvia. A bola vai embora. Tirou de cabeça. Ela traz mais uma vez a zaga do São Paulo. Ramalho. Tentou achar o Fausto. O Richardson. Chegou rasgando. Bola tocada ali pelo Henrique. Vai ficar fácil para o Arley. Sair jogando o goleirão da equipe do Goiás. Sai trabalhando com o Hernando. Aqui pelo lado esquerdo. Tiago Feltri. Tentou passar mais no meio do caminho. O Joilson fez o corte. Lateral para o time do Goiás. Muita demora ali na reposição. Tiago Feltri tentando achar alguém desmarcado. O Fausto subiu. O André Dias tirou. Está aí o Fael recuando ali na zaga. Henrique. Toca para o lado direito. O Rafael Marques sai para dentro do campo de ataque. Por trás. Chegou cutucando a bola ali o Dagoberto. Mas o Lábito entendeu que houve falta. Está parando o jogo para marcar a falta do Dagoberto. Vamos ver de novo aí o lance. Parece que tem um braço ali por cima, né? Esta é a câmera que está do outro lado. Está invertida em relação ao eixo normal da transmissão. Está aí o Vitor. Vai trazendo pelo meio. Tentou o passe ali para o Fausto. Boa antecipação do André Dias. Hugo na sequência. E aí a falta do Ramalho. O jogo está parado. Maurício Toriaga, Júnior. Vamos já para oito minutos de primeiro tempo. O jogo tem muito a cara do que o Júnior já havia colocado aqui. A questão da marcação individual do Richarlison no Paulo Baier. que faz com que o São Paulo dê um pouquinho mais de tranquilidade aos seus três zagueiros. Porque o Paulo Baier fica livre. Ele faz o que ele quer no time do Goiás. E não tem nenhuma responsabilidade de marcação. O time do Goiás, com a sua linha de três zagueiros, tenta fazer sempre uma sobra para evitar essa correria do Dagoberto. Que na velocidade, se colocar na frente, fica muito fácil para ele tentar a definição. E o jogo é disputado de intermediário a intermediário, né, Júnior? Ninguém quase chega na área. Tem uma outra coisa também, Nuri. O São Paulo usa sempre aquele expediente, né, de perde a bola, ele sai logo procurando recuperar. Ou ele rouba essa bola, ou então ele faz a falta. Com isso ele tira qualquer possibilidade de contra-ataque do adversário. E o árbitro Jailson Macedo Freitas marca mais uma falta do Jorge Wagner. Ele entendeu que esse braço direito aí do Jorge Wagner foi um braço faltoso. E pareceu que o Vitor também fez uma boa encenação ali. Mas enfim, a interpretação do juiz. Olha o Júlio César tentando trazer aí pelo meio com as suas chuteiras cor-de-rosa. Thiago Feltri, Paulo Mayer, aparece aqui do lado esquerdo. É o mais vaiado, recebeu. Rolou por dentro, Júlio César. A posição é boa. Tentou a finta, olha o cruzamento, Miranda chegou para atirar. E aí o Rogério pega ali praticamente em cima da linha. Primeira boa chegada do Goiás no cruzamento do Júlio César. Veja que o Fausto estava ali bem atrás do Miranda esperando essa bola. Está aí o Fael recuperando para o Goiás. Sai trabalhando ali pelo lado direito o Rafael Marques. Já já a marca de 10 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o empate aqui dá o título de hexacampeão ao São Paulo. Olha o Jorge Wagner se enroscou ali com a bola. Mesmo assim conseguiu. Tocou lá na esquerda. Hernanes vai chegando. Tem o Borges ali pelo meio. Já está dentro da área. Pé esquerdo, olha o cruzamento, Hernando. Bola perigosa, né? Às vezes o zagueiro vai atirar e acaba jogando contra o gol. Mas olha o São Paulo de novo. Hernanes puxou para o pé esquerdo. E tome cruzamento. Dá goberto. E de novo, Hernando chegou antes que ele. Dois cruzamentos perigosos do Hernanes lá pela esquerda. Para levantar o torcedor do São Paulo no Bezerra. Está aí o Paulo Baier e o Richarlison por trás dele. Cutucou a bola. É esse canteio para o Goiás. E atenção porque tem gol na rodada. O Atlético Paranaense abre o placar contra o Flamengo. O Atlético Paranaense abre o placar contra o Flamengo. Resultado bom para Palmeiras, para Cruzeiro. Uma briga pelos Libertadores. Já que o Flamengo está perdendo. E muito ruim para Vasco e para Figueirense. que estão lá na zona do rebaixamento. Na vitória o Atlético só depende dele, né? Para se livrar da ameaça do rebaixamento. Olha o Borges. Protegeu bem para o Jorge Wagner. O contra-ataque é bom. Do outro lado vai fechando o Bagoberto. O Jorge Wagner na batida. Pegou! Arme! Uma bola difícil no chão. Foi bem o goleiro do Goiás. Mas tem a impressão que se o Jorge Wagner toca para o Bagoberto aqui do outro lado, faz o gol. Ficou reclamando o Paulo Baier de falta. O Arthur mandou seguir. Hélio dos Anjos fica desesperado na beirada do campo. Richardson tocou para trás. Hernanes. É decisão do campeonato brasileiro. Vai chegando o Hernanes. Jorge Wagner está aberto na esquerda. Tem ali por dentro o Bagoberto. O Borges se movimenta no meio. Ele tentou mais atrás. Hugo deixa passar. O Fael tira. André Dias devolve. Subiu o Ramalho. O lateral é do São Paulo ali pelo lado esquerdo. A reclamação do Hélio dos Anjos é porque o Paulo Baier deu um chapéu no Richardson ali e tomou a falta. E o juiz mandou seguir o lance. Estamos revendo exatamente esta jogada aí. E o diagnóstico do Banco do São Paulo aqui é que o Joilson, o árbitro, ele corre de uma meia lua a outra. Agora há pouco mesmo o Muricy comentou com os jogadores aqui do Banco de Reservas. E o Hélio dos Anjos aqui está falando que o time dele está jogando muito devagar na questão da marcação. Está pedindo para que os jogadores cheguem também mais firmes para não apanhar tanto como ele acha que está acontecendo. Olha o Bagoberto tocando ali por dentro. Tentou mais à frente o Joilson. Chega para tirar o Thiago Feltri. Aí o Paulo Baier para tentar puxar o Goiás. Mas o São Paulo já bloqueia ali, né? Aquilo que o Júnior falou. Perdeu a bola, já sai para tentar matar o lance. Camargo inverte bem o lado. Tenta sair para o jogo o Hernando. Tem mais à frente ali o Thiago Feltri. Ele foi para cima do Joilson e perdeu. O Itagoberto não teve domínio. Vamos aproveitar para dar uma passadinha rápida aí para você. Nas modificações da classificação do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado. Você está vendo aqui o São Paulo está indo a 73. O Grêmio a 70. Palmeiras 66. Cruzeiro 65. Palmeiras e Cruzeiro estão empatando neste momento. Estão livrando vantagem para cima do Flamengo que está perdendo. E lá embaixo a situação do rebaixamento. Figueirense 42, Vasco 41. Portuguesa e Patinga já caíram. Apenas lateral para a equipe do Goiás ali pelo lado direito. Ou seja, neste momento o Vasco que precisa de dois resultados, por exemplo. Precisa de uma derrota do Atlético Paranaense. Ou de um empate. De uma derrota do Náutico. O Náutico está empatando e o Atlético está ganhando. E tem mais gol na rodada. O Sport toma o gol. O Coritiba está jogando sem preocupação lá em Recife. Está todo mundo fazendo gol. Com 15 minutos já está 2 a 1 o jogo. O Coritiba diminui. Dois para o Sport e um para o Coritiba. Este jogo já não tem importância para a tabela. Toca aqui para o lado esquerdo. Este é o Fael. Fica preso. Tentou de calcanhar e jogou a bola diretamente para fora. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Uma recuada ali para o Rogério Sene. Que vem com um bicão. Subiu o Fael. Devolveu. Rodrigo deu uma casquinha ali na bola. Devolvendo para o Rogério. São Paulo não perde para o Goiás. Desde o retorno do Brasileirão de 2005. Quando o Goiás ganhou por 3 a 0 em Goiânia. De 16 de novembro de 2005. E lá para cá foram 5 jogos. São Paulo venceu 4 vezes. E houve um empate no Brasileiro de 2007. Hélio dos Anjos. Você já viu o Muricy e viu também o Hélio dos Anjos. A bola recuada ali pelo André Dias para o Rogério Sene. Marca de 17 minutos. Primeiro tempo 0x0 aqui no Bezerrão. 0x0 Grêmio e Atlético Mineiro. Os resultados vão dando o título para o São Paulo. O resultado está aqui. Lá em Porto Alegre. Só se o Goiás sair na frente aqui que as coisas podem mudar. Olha que engraçado essa situação. Onde está a defesa do Goiás? Na linha da grande área com o Rogério Sene com a bola na intermediária. Puxando o time do Goiás para exatamente tentar criar o espaço. E lá vem São Paulo. Hugo, Jorge Wagner. Chegou dividido por ali o Ramalho. O lateral é da equipe do São Paulo ali pelo lado esquerdo. Só que eu acho que tem um pouco de truque nisso aí do Hélio também, Júnior. O time do São Paulo gosta que é o adversário de ritmo. De espaço para jogar. E o Goiás daí se passou até o meio, né? Para não ser contra-atacado. Não quer dar essa oportunidade para o São Paulo jogar no erro do Goiás. Que a grande qualidade que eu vejo no time do São Paulo é saber aproveitar o erro do adversário. Foi exatamente na jogada de contra-ataque que o São Paulo criou a situação pelo lado esquerdo. São Paulo marca melhor do que o Goiás. Enquanto o relógio anda, está tudo bem para o São Paulo. Agora o Rogério Sene lança lá para a entrada da área. Foi uma casquinha ali na bola do Ramalho, mas ela ficou tranquila ali para o goleiro Arley. Olha a chegada do Vitor, foi para a linha de fundo, cruzamento! O Paulo Baier quase faz o gol! Ele tentou de letra, chegou a cutucar a bola, mas não com a força suficiente. Olha a jogada do Vitor aí, hein? Na base da habilidade, né? Esperou o momento certo para driblar para a linha de fundo. Quase, quase o Goiás abriu o placar e a torcida fez... Vamos chegar na marca de 20 minutos. Foi o primeiro grande momento do jogo. Rogério Sene. Sobe ali o Hugo, consegue tocar de cabeça, mas ela vai ficar limpa ali para o Henrique. Está aqui na esquerda o Thiago Feltri. Preferiu despachar. Fausto subiu, passou limpo ali pela bola. André Dias, Paulo Baier fez a falta. O jogo está parado. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. É o melhor time do segundo turno, né? Conquistou até aqui 39 pontos no segundo turno. E o Goiás tem a quarta melhor campanha do segundo turno. Somou 30 pontos. Olha aí a tentativa do Borges. Foi puxada. Falta em cima dele. Falta para o São Paulo a um passo da risca da grande área. E com a torcida gritando ao fundo. Veja aí de novo o lance, ó. Bem pertinho para você conferir. Rogério Sene está chegando. Nenhuma dúvida não do que foi falta, né? Agarrou por cima, ainda por baixo da tesoura ali. Cortou na frente, né? Preparou o chute. Mas essa é uma jogada que a gente repara que o São Paulo faz com muita assiduidade. Que é o Rogério Sene procura a cabeçada do Hugo, que desvia e que o Borges usa muito bem o corpo. Ele já levou umas três ou quatro faltas só segurando o adversário. E levou o cartão amarelo o Henrique Zagueiro que fez a falta em cima do Borges. Diga, Lê. Não, só ia confirmar a punição do árbitro para o Zagueiro. E ali você está vendo, ó. Um passo, um pouquinho mais de um passo na risca da grande área para a bola. É um passo no meio, né? A bola está exatamente no meio do gol ali para o batedor. Para o goleiro, até para amar a barreira é duro, né, Júnior? Complicado, muito complicado. Da posição que está ali, ela é privilegiada para o batedor. A 17 metros e 20 centímetros da linha do gol está a bola. O Júnior batia mais ou menos. Não tão bem quanto o Maurício Moreira. Mas batia mais ou menos falta ali naquele lugar. Ali passou da barreira e é gol, né, Júnior? Não, quer dizer, uma das técnicas... Olha lá, lá vem o Rogério. A batida, espalma, Arden! Hugo, a batida! Gol! Do São Paulo! Borges! No foguete de Rogério Senna e o goleiro largou. Hugo pegou de primeira. E o Borges aparece do outro lado, mas a bola desvia no zagueiro. A bola bate no zagueiro. Henrique vai para dentro do gol. O São Paulo abre o placar. 1 a 0. A defesa do Goiás parou, levantou a mão, pedindo impedimento de Borges. Mas o gol está validado. 1 a 0. Maurício Moriega, Júnior. O Borges está impedido. Isso é claro pela jogada. Agora resta a gente tirar a dúvida. Olha lá. Olha a posição do Borges agora. Mas não é ele que toca para o gol, como você falou. Já tocou e está impedido o Borges. Essa é a posição do Borges. E é ele que faz o gol. O gol foi irregular. Aí o Paulo Baia. Repare a marcação do São Paulo. Aqui na intermediária do Goiás. Começa com os dois homens de frente. Olha o Borges onde é que está. E aí induz ao erro. Quando não rouba a bola, induz ao erro. Jorge Wagner e Vitor. Agora o Vitor botou a mão na cara do Jorge Wagner. Agora teve de tudo ali, né? Foi tapa para tudo que é lado. Jorge Wagner chutando embaixo, dando tapa em cima. Aí o Vitor reagiu, deu tapa em cima também. E o Juiz marcou falta para o São Paulo cobrar. E o Jailson chegando ali no Vitor. Vai tirar o Vitor de lado. E me parece que vai mostrar o cartão amarelo para ele. Mas olha a pressão em cima do Juiz, né? Olha a pressão em cima do Jailson. Macedo Freitas. O Arley mais experiente é que chegou ali para tirar todo mundo daquele bolo. Número de faltas para você. Até que é um número baixo, né? Estamos aí com 36 minutos. Sete faltas para cada lado. Ou seja, 14 faltas é o total do jogo até aqui. Mas apesar do número baixo de faltas, a gente percebe que é um jogo tenso. É um jogo pegado. Ali por dentro, Thiago Feltri. Vai trazendo o Goiás para dentro do campo de ataque. Este é Paulo Baier. Joga com o Fael. O sol volta a brilhar aqui no Distrito Federal. Mas ainda há nuvens escuras por aqui. Outra vez o André Dias. Que campeonato está fazendo o André Dias, né? Jogou bem na antecipação e rodou. Rogério Senna despacha. Hugo, ó. Está sozinho ali pelo lado esquerdo. Vai embora o Hugo. Tocou ali por dentro. Dá goberto. Tem de novo o Hugo para jogá-lo na esquerda. Ele prefere encarar a marcação do Henrique. Trouxe para o pé direito. Agora sim o Hugo. Rolou para o Borges. Protegeu. Procura alguém. Tantou virar para o gol. Boa bola foi desviada. É escanteio para o time do São Paulo. Este campeonato de 2008 que está sendo decidido na última rodada. Repete 2004 e 2005. Jorge Wagner vem para a cobrança. Mas o Jailson chama atenção ali. E os jogadores dentro da grande área. Jorge Wagner é o homem da bola parada. Ela vem ali na primeira trava. Ele buscava ali o Richard. Mas o Fael. Aliás o Ramalho, né? Número 8 chegou primeiro. Em 2003 o Cruzeiro foi campeão a duas rodadas do fim. Em 2006 o São Paulo também a duas rodadas. E o ano passado a quatro rodadas do final. Jorge Wagner de novo na primeira trava. Richardson bateu para trás. Bola dividida. Chegou por ali o Hugo. Tira de qualquer maneira o Vitor. Repõe o Dagoberto. Rasga lá atrás o Henrique. A bola não sai dali. Dagoberto. Meteu um chapéu no Júlio César. Mas aí o próprio Hugo atrapalhou o Dagoberto. Agora o contra-ataque do Goiás. Vitor. Acelera o jogo ali pelo meio. Tem mais gol na rodada. O Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense faz o terceiro gol contra o Flamengo. Atlético 3, Flamengo 1. E agora meteu a mão na bola ali o Hernanes. No passe do Vitor. Toque de mão do Hernanes. Olha aí. Bracinho esquerdo ali. O que é incrível até aqui é que só um mandante está ganhando. O Atlético Paranaense. Os outros ou estão empatados ou os visitantes estão ganhando. Henrique. Thiago Feltri. Boa jogada por ali. Henrique. Acabamos completando aí 41 minutos. Primeiro tempo. 1 para o São Paulo. 0 para o Goiás. Gol polêmico. Borges impedido. Bola ali para o Paulo Baier. Lindo toque de primeira. Lá para a direita. Lá vem cruzamento na área. Fausto de cabeça. Rogério. Espetacular a defesa. Porque o Fausto empataria o jogo. Com o queixo quebrado e tudo. E o Rogério com a mão direita deu um tapinha na bola. Jogou para fora. Deu sorte que a bola foi em cima dele. Ele não teve um grau de dificuldade maior. Descanteio que o Paulo Baier cobra. O Sol está batendo de frente ali no rosto do Rogério, dos defensores e de todo mundo. Olha a bola ali na primeira trave. Quem tira é o Richard. Júlio César vai pressionar o árbitro e vai dar falta ali do Júlio César. Fluminense e Patinga está 0 a 0. 0 a 0 para Grêmio e Atlético Mineiro. E 0 a 0 para Palmeiras e Botafogo. São os três jogos que ainda não tem gols. Também está empatado Esporte e Coritiba. 2 a 2. Santos e Náutico também está 0 a 0. São os cinco jogos empatados. Nos demais o único mandante ganhando é o Atlético Paranaense. Porque o Cruzeiro está perdendo em casa, o Figueirense está perdendo em casa, o Vasco está perdendo em casa. O Goiás não está perdendo em casa, mas está perdendo como mandante. Rogério Senna e despacha a bola para o jogo. Tirou de cabeça aqui atrás mais uma vez a zaga do Goiás. Júlio César na antecipação do Rodrigo. Aí o Júlio César chegou fazendo a falta. O jogo está parado. É, agora o joelho dos anjos ficou meio encapetado ali agora. Xingou tudo o que era possível. E essa bronca foi para o próprio time, né? O Palmeiras empatando. Só se o Flamengo virar o jogo e ganhar, né? Para o Palmeiras perder a bola. Ficou feio o jogo agora. Nossa Senhora. Falta para ser cobrado aqui pelo lado direito. Vamos já já completar 45 minutos. Também terminou o primeiro tempo lá em Florianópolis. Figueirense 0, Internacional 1. Resultado vai rebaixando o Figueirense, que precisa ganhar ainda a torcer contra os outros. Aí o Joilson. Fica preso ali na marcação. Para cima do Thiago Feltri perdeu a bola. Júlio César levantou a cabeça, ameaçou lançar o contra-ataque. A tentativa é com o Vitor. No meio do caminho, Jorge Wagner. E ainda na sequência, com categoria, livrou-se ali do Ramalho. Este é o Richardson. Prende a bola. Fica muito pressionado ali pela marcação. Conseguiu lançar agora em direção ao Dagoberto. E falta do Henrique. Na verdade é que os zagueiros do Goiás são pesadões, né? Vivem fazendo faltas. E toma cartão amarelo. O jogador do Goiás. Meu Deus, não estão sabendo marcar o... Tanto o Borges como o Dagoberto. Estão ajudando só com o corpo. Estão querendo antecipar. São jogadores rápidos. Jogadores habilidosos. É difícil. É, ele está dando cartão amarelo para o Henrique. Na minha marcação aqui já tinha cartão. Então acho que eu me equivoquei. Olha a bola do Dagoberto para a defesa do Arley. Milton. Olha aí. O primeiro cartão amarelo foi para o goleiro Arley. Por reclamação. Então está certo. Então eu tinha marcado o Henrique aqui. Na verdade só agora o Henrique tomou o cartão. Mais um jogo no intervalo. Vasco da gama e vitória. O Vitória está ganhando do Vasco dentro de São Januário. Olha o Dagoberto lá. Vem cruzamento. Quanta bola passou. Foi embora. Ultrapassamos aí a marca dos 46 minutos. Wilson. Wilson fez os três gols do Esporte. Esporte 3, Coritiba 2. É uma tarde de Wilson. Que lá entre os amigos é chamado de Will, né? Olha aí o Richardson. No meio de dois ali chegou o Júlio César para roubar a posse de bola. Tocar para o Vitor. Goiás tenta chegar. Pode ser o último ataque deste primeiro tempo. Lá vem cruzamento na área. Subiu o Fausto antes dele o André Dias. André Dias é uma casquinha na bola porque o Fausto estava chegando babando ali por trás. Veja de novo o lance, ó. Escanteio para o Goiás aqui pela esquerda. Paulo Baier. Se o Jorge Wagner homem na bola parada de um lado e Paulo Baier é do outro. Olha ele. A cobrança ali na primeira trágua. Richardson tira. Apita o árbitro. Jailson Macedo Freitas. Fim do primeiro tempo. Um para o São Paulo. Gol de Borges. Zero para a equipe do Goiás. Agora o São Paulo vai atacar para o lado esquerdo do seu vídeo. Camisa branca, calções e meias pretos. A bola volta a rolar o Goiás de verde e limão. Calções brancos, meias brancas. Vai atacar para o lado direito do seu vídeo. São os últimos 45 minutos do campeonato brasileiro. Por enquanto vai dando o São Paulo hexacampeão. Estabelecendo diversas marcas. O primeiro hexacampeão brasileiro. O primeiro time a ser tricampeão brasileiro. Ganhar três campeonatos consecutivamente. Na história do São Paulo. É o primeiro tri, né? O time nunca foi tri de campeonato nenhum. Olha o Thiago Feltro arriscando para o gol. Rogério Senna acompanhou. E a bola foi para fora. E tem uma questão, Milton, também. O Rogério Senna vai se tornar o primeiro, se o São Paulo confirmar o título. O primeiro jogador a levantar a taça por três vezes seguidas. E agora como chove lá no horizonte e a sol. Há um arco-íris bonito aqui à frente. A gente vê de frente aqui para as cabines do estádio Bezerrão. Aí está o Adriano Gabiru. Adriano Gabiru que é aquele mesmo da campanha do Internacional Campeão Mundial. O Botafogo está fazendo o seu gol em cima do Palmeiras. Botafogo 1, Palmeiras 0 no Palestra Itália. Olha que coisa. O Cruzeiro está perdendo. O Palmeiras está perdendo. E o Flamengo não está ganhando. O Flamengo precisava ganhar e torcer pelos tropeços. Os tropeços estão acontecendo. E o Flamengo não está fazendo a parte dele. Mas é aquela história. Fica pensando no terreiro do vizinho e não cuida do seu. Esse é o grande problema desses clubes. Essa mudança vai ser interessante, viu Nuri? Porque vai tornar o time do Goiás o mais ofensivo. E o Júlio César saiu depois que ele foi contestar seu treinador naquela bronca que ele tomou. Ele não estava jogando bem o Júlio César. Ele não estava sentindo o jogo. O Gabiru é um jogador muito experiente. Fez o gol do Inter, campeão mundial. Chama mais a atenção da defesa do que o Júlio César vinha fazendo, com certeza. O Flamengo se empatar, se conseguir empatar o jogo lá na área da baixada, ele ultrapassa o Cruzeiro. Ele se iguala em número de pontos ao Palmeiras. Mas nas vitórias, o Palmeiras permaneceria à frente. Olha a bola escapando aqui pelo lado direito. O Vitor no cruzamento. A bola muito forte. Vai chegar com o Thiago Feltri. Bateu de volta para o meio da área. Sobe para tirar a zaga ali com o Rodrigo. Tentou botar o ramalho. Agora é a vez do André de Ias. Dá um bico na bola e joga longe. Milton, além daquela confusão toda, né? Muita gente que não deveria estar no gramado está. Para você ter uma ideia da precariedade aqui, embora o estágio seja novo e moderno. Não tem nenhum banheiro à disposição das pessoas que estão aqui no campo, no intervalo. Nenhum banheiro. E nem água. Sequer para vender. Sai trabalhando ali atrás o Rafael Marques. Tocou para o Vitor. Rafael volta a jogada. Vai trabalhando ali o Henrique. Vamos buscar ali o Adriano. E agora não é só no horizonte que chove muito. É que a chuva estava vindo, né? Eu não queria desanimar os amigos, mas a gente via que a chuva estava vindo para cá. Mas ainda tem sol, curioso. Sol e chuva, casamento de viúva, já dizia minha avó. Olha o lançamento ali, a posição é legal. Vai chegar o Vitor para o cruzamento. Olho lá para o meio da área. Rogério! Faltou chegar alguém ali do Goiás para dar uma raspadinha na bola e tentar o gol. Agora a gente está vendo o Rodrigo conversando com o Jorge Wagner. Respeito exatamente dessa marcação agora que não funcionou. Já é a segunda vez que o Vitor chega para o cruzamento com uma certa facilidade. Vai saindo para o jogo ali o time do Goiás pelo lado esquerdo. O sol brilha aqui no Gama, mas a chuva está chegando. Olha a boa jogada do Vitor de novo. Tentou o passo ali por dentro. Fausto não teve domínio. Chegou rasgando com ele, mirando. Opa! Adriano chegou chutando tudo ali. Não achou nada. Richardlesson. Toque para o Hernanes. Tem o Borges acompanhando ali pelo meio. O Hernanes vai tentando ganhar espaço. Vai com ele o Fael até fazer a falta. No Futicom o debate é feito por quem vive o dia a dia do futebol. Carlos Alberto Parreira, Vanderlei Luxemburgo, entre outros treinadores, médicos e investidores. Futicom, terça e quarta, ao vivo no Sport TV. Cruzeiro chega ao gol de empate lá no Mineirão. Cruzeiro 1-1 também para a portuguesa. E neste momento o Cruzeiro está ultrapassando o Palmeiras. Olha a bola lançada na área. Subiu ali para tirar da zaga com o Rafael Marques. Uma ventania aqui, mas o arco-íris está bonito aqui de lado a lado. Apenas lateral para o time do São Paulo ali pelo lado direito. Você está vendo lá o fundo. Olha que bonito o arco-íris. Como se fizesse parte aqui da arquitetura do estádio. Paulo Baier. Livrou o salido do Rodrigo. Rodrigo insistiu, fez o corte na bola. João Wilson. Aí para o Richardson tentar puxar o contra-ataque. Livrou-se bem ali do Fael. Se desloca no meio do Dagoberto. Ele preferiu prender. Agora o Borges está lá na direita. Encaro o seu marcador. Aí Dagoberto. Dominou. Tem espaço até para o tiro. Lá vem a batida. E dá-lhe. E dá-lhe. Escanteio para o São Paulo. Uma paulada do Dagoberto. Torcedor do São Paulo levanta para comemorar aqui no estádio do Bezerão, na cidade do Gama. Agora ninguém está nem aí para a chuva. O que mais é comemorar. Vai cantando o torcedor do São Paulo. Por enquanto o São Paulo vai chegando ao hexacampeonato brasileiro. Escanteio pela direita. Jorge Wagner vai bater. A bola fechada. Subiu o André Dias, mas chegou batendo por trás do Richard. E são apenas tiro de meta para a equipe do Goiás. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. São Paulo está tentando o seu sexto campeonato brasileiro. E pela quarta vez desta, seis, ele pode comemorar fora do Morumbi. São Paulo foi campeão em 77 no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Em 86 ele foi campeão no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas contra o Guarani. Em 91 contra o Bragantino. Jogo em Bragança Paulista nos dois últimos anos. É que jogando em casa o São Paulo se garantiu. Em 2006 no jogo contra o Atlético Paranaense. E no ano passado numa vitória sobre o América de Natal. Mais uma falta no ataque ali para o São Paulo. Falta em cima do Borges. Falta aqui o Hernanes ia bater. Já chamou o Jorge Wagner. Não há bola parada em que não é chamado o Jorge Wagner. Assim como do outro lado, o Paulo Bairro é o responsável por todas. Mas agora o Jorge Wagner bateu curtinho ali com o Hernanes. Lá vem cruzamento para dentro da área. Subiu o Lugo. Com ele o Rafael Marques. O árbitro está dando esse canteio. Aproveitar para ver o gol do Cruzeiro. Cruzeiro que saiu perdendo da Portuguesa. Virou o jogo no Mineirão. Foi do Thiago Ribeiro. Aliás, jogador que apareceu nacionalmente na camisa do São Paulo. Esse foi o gol de empate. Daqui a pouco a gente mostra o segundo. É isso? Exatamente. Aí o gol de empate do Thiago Ribeiro. Depois o Cruzeiro fez 2x1. Cruzeiro que neste momento está pulando para o terceiro lugar. Deixando o Palmeiras que está perdendo em casa para o Botafogo na quarta posição. Olha a bola ali na primeira trave. Bateu no Henrique. Briga por ali. E leva melhor ainda o Miranda. De novo o Jorge Wagner. Lá vem cruzamento para dentro da área. Olha o toque do Hugo. Pega Arle. Defesaça do goleiro do Goiás. Foi o reflexo, mas foi a queima a roupa. Hugo chegando de trás. Agora a posição do Hugo era normal. Tinha outro jogador do São Paulo aqui na segunda trave impedido. Mas quem cabeceia o Hugo. O Arle faz uma defesa impressionante. Como você está revendo em vários ângulos aí. Virada do jogo para Rafael Marques. Tentativo do passe cumprido. Chegou ali Miranda para fazer o corte. Da Goberto. Brigou com ele ali o Victor. Mas a sobra é o da Goberto. Chegou lá. Amargo. E saúdo. Chegou rasgando. E a menininha São Paulina. Nem saber se está chovendo. Está feliz da vida. São Paulo visitante neste campeonato brasileiro. Jogou 18 vezes. Venceu seis partidas fora de casa. Empatou oito. Só perdeu quatro. Aproveitamento de São Paulo fora de casa. Até que não é dos maiores. É 48% dos pontos. No ano passado, São Paulo foi bem melhor fora de casa. Em 19 jogos, fez 10 vitórias fora de casa. Olha o Joilson. Chegou bem para ali. Só que encerrou. Recuperação de bola da equipe do Goiás. Thiago Feltri. Está jogando ali pelo meio. Olha só. Adiantou demais. A bola quase perdeu ali para o Andanes. Pênalti no estádio Olímpico para o Grêmio Cobrar. Pênalti para o Grêmio Cobrar diante do Atlético Mineiro no Olímpico. Aqui falta para o Goiás no campo de defesa. Passamos pela marca de 20 minutos. Vamos caminhando para 21. Só Grêmio Atlético, Santos e Náutico que estão 0x0 na rodada. Este é o Henrique. Abertura aqui para o Rafael Marques. Passa pela direita. Boa. A bola do Paulo Baier. Livrou-se do Richardson. Lá vem cruzamento. Não tem ninguém do outro lado. Rodrigo tirou. Olha a sobra. Feltri puxou o pé direito. A batida. A bola explode em cima do Rodrigo. Vai ficar com a sobra ali atrás. O Hernando. A chuva continua. Batendo forte aqui na cidade do Duma. No Distrito Federal. Henrique. Rafael Marques. O São Paulo inteirinho atrás da sua intermediária. Erra o passe Rafael. Faz o corte o Jorge Wagner. Ela volta ali para o Rafael Marques. Já está do outro lado. E a presença do Alex Terra. Estamos vendo o Tcheco. A cobrança do pênalti do Grêmio. Em Porto Alegre. E o Tcheco faz o gol. Abrindo o placar. 1 a 0. O Grêmio. Vai ganhando o Atlético Mineiro. O Tcheco cobrando o pênalti. Você curtiu ao vivo aí o gol do Grêmio. Olha o João Wilson. Aí para cima da marcação. Puxou. Tem que tocar para trás. Hernanes. Em cima dele o Fael. Sai o cruzamento para a área. Furou o zagueiro. Chega ali o Rito para atirar. Atirar de bicicleta. O Jorge Wagner joga aqui pela esquerda. Dá goberto. O dagoberto recebe ali o combate. Acima dele a marcação do Rafael Marques. O Jorge Wagner toca para o Miranda. Paulo Baier foi driblado. Erra o lançamento. O Miranda atira lá atrás de cabeça o Fael. Esse é o Thiago Feltri. E aí o Figueirense virando o jogo para cima do Internacional. 2 a 1. Figueirense em cima do Internacional. Agora ele está fazendo o papel dele. O Fluminense empata o jogo lá com o empatinho no Maracanã. O problema do Figueirense é que os outros resultados não estão ajudando. Olha a tentativa. Bola lançada lá pela direita. Chegou o João Wilson para tentar o cruzamento na área. Borges! Arlen! Dá goberto! Na trave! Inacreditável! O gol para o São Paulo. Perdeu! Você vai rever. O Borges vai chegar de frente para o goleiro. O goleiro defende. O dagoberto tira do goleiro. Ela pega na trave. E quase bate no Henrique. E entra, né? Mas não entrou. Veja de novo pela microcâmera. Dentro do gol, ó. Quase que ela pega na canela do Henrique e entra. Que lance! Agora o Arlen, não é por acaso não que ele faz isso. Eu trabalhei no jogo da portuguesa com o goleiro a 0 a 0. O que o Arlen fez foi muito parecido com isso. Defesa chute a queima-roupa. Defesa praticamente impossível. E fazendo um belíssimo campeonato do goleiro do Goiás. Mas acho que o gol do São Paulo está amadurecendo. O Goiás não chega mais, né, João? Não, você vê que não criou nenhuma jogada assim que você possa dizer que trouxe preocupação, né? E tem mais gol acontecendo. O Figueirense. Olha o Figueirense. Desencantou, hein? Figueirense 3 a 1 em cima do Internacional. Agora o Figueirense começa a secar. Agora vale secar, né? Tem que secar para que o Santos faça um gol lá em cima do Náutico. Ou que o Flamengo vire para cima do Atlético. Veja a parte de cima da tabela. Permanece a diferença de São Paulo e Grêmio em 3 pontos. O Cruzeiro está pulando para o terceiro. O Almeiras em quarto. E lá embaixo. Náutico 44. O Figueirense também 44. Mas o Figueirense continua dentro da zona de rebaixamento, né? Porque eles vão empatar com esses resultados em número de vitórias. Só que o saldo do Náutico é melhor do que o do Figueirense. Ou seja, o Náutico neste momento só não está caindo por causa do saldo de gols, né? O Figueirense está indo para menos 24. Só que o Náutico tem menos 10, né? Com todo o respeito, não vai dar para o Figueirense tirar 14 gols de diferença. Tem que torcer para o Santos fazer um gol lá. Ou para o Flamengo virar em cima do Atlético. Chegou o Rodrigo. Tentou o cruzamento, mas conseguiu o escanteio. Agora bate ali no Thiago Feltri. E o Rodrigo já sai chamando a torcida. Sporting da IPFC Brasileirão 2008. O Figueirense precisaria, assim como o Cruzeiro, o Palmeiras estão torcendo para o Flamengo empatar, né? Se o Flamengo empatasse o jogo lá, o Náutico, o Figueirense ultrapassaria o Atlético Paranaense. Olha a bola cruzada ali para dentro da área. Saiu Arley para atirar. A chuva aperta, né? Fica cada vez mais forte. Mas o campo vai resistindo bem. O árbitro pega uma falta ali em cima do Dagoberto. Já vamos chegar à marca de 26 minutos aqui no Bezerrão, no Distrito Federal, aqui na Cidade do Gama. São Paulo este ano já fez 70 jogos, ganhou 37, empatou 22, perdeu 11. Seu gol de hoje foi o gol de número 109. Borges fez o seu gol de número 26 na temporada. E de novo, um bom momento de bola parada aí para o São Paulo. Você está revendo aí a falta do Thiago Feltri em cima do Dagoberto. Jorge Wagner vem para a cobrança. Vem a bola ali para o meio, o Dário Desvio passou por todo mundo. O jogador do Goiás foi quem bateu na bola ali no primeiro momento da jogada, né? E quase o André Dias aproveita. Repare aí, ó. O Henrique tocou ali na entrada da grande área. E o André Dias passou da linha da bola, né? Descanteio para o time do São Paulo. Aí o Jorge Wagner, a visão lá da área, mas o juiz está chamando a atenção mais uma vez para os agarrões. Já vem a cobrança do Jorge Wagner. Bola alta, Arley segura, deu um soco, né? Nessa hora não dá para o goleiro pensar em segurar, né? Com essa chuva toda, preferiu dar um soco ali o Arley. Hugo, último toque do Rafael Marques. A posse de bola é do São Paulo, que não tem pressa. Vai deixando o relógio andar 27 minutos deste segundo tempo. São Paulo muito perto do hexacampeonato. Fica preso ali na marcação o Borges. Chegou dividindo tudo por ali o Vitor. Lateral do São Paulo. Agora a gente mal enxerga o outro lado da rua, né? Porque o que está chovendo aqui não é mole, não. Borges. Bola sobra para o Jorge Wagner. Ameaçou cruzar, preferiu valorizar a bola. Hugo, agora sim o cruzamento. Vai sair do gol o Arley para ficar com ela. Tem pressa, né? Sai lançando lá pela esquerda com o Feltri. Saiu errado. O João Wilson fez o corte e fez a finta. Acelera o jogo. Faz a abertura para o Dagoberto. Tocou para o Hernandes. O árbitro vai dar só tiro de meta. Ficou pedindo uma falta ali o Hernandes. Tem um jogador que eu acho que vai fazendo talvez a sua melhor partida pelo São Paulo, que é o João Wilson. O João Wilson que não conseguiu se firmar no São Paulo. teve boas oportunidades, foi muito mal em algumas partidas, mas hoje está com um espírito de final mesmo. E vai fazer uma partida muito boa. Aí o Rogério Senni. Cruzeiro já se transforma em goleada lá no Mineirão. Quarto gol do Cruzeiro. 4 a 1 para cima do Inda, portuguesa. Rebaixada portuguesa. Cruzeiro vai garantindo, portanto, não só a vaga na Libertadores, mas neste momento o terceiro lugar na classificação. E aqui o São Paulo tem uma falta para cobrar. Bola rolada na entrada da área da Goberto. Tentou no Uco. O ato deu falta. Fica desesperado ali agora o Ramalho pela marcação desta falta. De novo pela meia esquerda, muito próxima da área. O time do Goiás inteiro cerca o ar. Vai sair cartão amarelo ali. O Ju já está com o cartão na mão. Rogério Senni já está se aproximando para fazer a cobrança. Espremeu um pouco as luvas ali para tirar um pouco da água. E aí você está revendo o lance. Foi falta, Noriega Jr.? Parece que ele toca na bola, né? Então ele tem interpretado porque está com o gramado aí pesado, carrinho e tudo mais. E a reação do jogador do Goiás foi de quem sofreu uma injustiça. Portanto, mais um cartão amarelo aí para o Ramalho. Tudo é questão do critério, né, Junior? Houve lances parecidos que ele não marcou falta. Nesse ele entendeu que tinha que marcar. Nós vimos a imagem aqui e achamos que não foi falta. Falta para o São Paulo cobrar 34 minutos. O Gabiru também está tomando um cartão ali. O Adriano, o Gabiru, porque está impedindo ali a cobrança mais célebre da falta. Está autorizada a cobrança. Rogério e Rodrigo estão por ali. Partiu o Rogério por cobertura. Arley defendeu, largou. Olha, sobra o próprio Arley vai buscar. O Wilson ficou reclamando que foi empurrado lá do outro lado. Rogério volta rapidamente para o seu gol. Adriano, o Gabiru lançou para o Paulo Baier. O Rogério ainda está fora, hein? Mas aí chegou o André Dias para bloquear ali a intenção do Paulo Baier. Hugo. Hugo para o Jorge Wagner. A devolução errada fica ali para o Ramalho. Paulo Baier. Pela meia direita, Romerito. Está livre aqui na direita o Vitor. Vai passando o Adriano. Vitor não lança. Tenta chegar no fundo. Miranda cutuca a bola para fora. Sportway, PFC Brasileirão 2008. Mais um gol na rodada. O Coritiba chega ao seu terceiro gol. Esporte 3, Coritiba 3. Jogo sem compromisso lá na Ilha do Retiro. Jogo de 6 gols. Aliás, já chegamos a 28 gols na rodada. Olha o lançamento aqui para o lado esquerdo. Vai chegando o Hugo. Dividiu com o Ramalho. Ganhou. Chega rasgando o Rafael Marques. O Juiz vai dar... Falta no primeiro lance aqui. Do lado esquerdo. Falta para o São Paulo. São Paulo que vai para a sua primeira alteração. vai entrar o Jean Carlos para a saída do Joilson. Jean Carlos tem a número 16 no lugar do Joilson com a número 12. Agora, aparentemente, só uma catástrofe do tamanho do mundo para haver uma reviravolta nesse jogo, né? Eu acho difícil. Não tem reação do Goiás. O time do Goiás esbarrou na limitação dele. Esse é o problema. Os jogadores já perceberam em campo que eles não conseguem sair da marcação do São Paulo. Está aí o lançamento do Richarlison. Lá atrás tirou o Henrique. Bate, rebate. A bola volta para o Paulo Baer. Passamos de 36. Vamos chegando a 37. Dagoberto brigou. Mas o Abelho entendeu que brigou demais. Falta. São Paulo vai chegando ao hexacampeonato pela primeira vez. O Brasil vai ter um tricampeão. São Paulo também na sua história pela primeira vez tem um tricampeonato. São Paulo já foi bicampeão paulista e chegou na final no ano seguinte para ser tri. não foi. Na Libertadores aconteceu a mesma coisa. Foi bi. E teve a chance de ser tri. E acabou perdendo a final. E no brasileiro agora é bi e está chegando ao tricampeonato. O Brasil vai ter pela primeira vez um clube tricampeão. Pela primeira vez um hexacampeão. São Paulo está conquistando o seu sexto título. E o São Paulo pela primeira vez é tricampeão também. Lá pela esquerda Thiago Feltri. Romerito deixou ali com o Hernando. Acabou se enroscando e saindo com bola e tudo. O Vasco da Gama está sendo rebaixado para a Série B juntamente com o Figueirense. Os dois se juntam à Portuguesa e Patinga para a disputa da Série B de 2009. Acabou lá em Belo Horizonte. Cruzeiro 4 a 1 para cima da Portuguesa. Portanto, o Cruzeiro se garante na Libertadores da América. Por enquanto, com o terceiro lugar. Ele só não fica com esse terceiro lugar se o Palmeiras virar o jogo para cima do Botafogo. O Palmeiras está perdendo no Palestra Itália. 1 a 0 para o Botafogo. Aí pode-se até questionar o gol do São Paulo que foi marcado em impedimento. Mas em nenhum momento também o Goiás deu pinta de que poderia conseguir algo melhor até do que um empate. Vamos imaginar um gol anulado aí do Borges. Não houve nenhum grande momento do Goiás no jogo. Aí o lançamento do Vitor lá para dentro do área. Rogério Senna vai lá no alto. E aí caiu e está pedindo atendimento. Caiu do mau jeito ali. O Rogério caiu estatelado batendo as costas no chão. O jogo está parado. Aproveitar para ver o segundo gol aí do Vitória. A torcida grita o nome do Muricy. Ele reterra. Ele responde. E esse é o gol do Marquinhos. Do novo Marquinhos fazendo 2 a 0. Ele concorre. Amanhã pode ser apontado até com uma revelação do campeonato. 2 a 0. Marquinhos. O Vitória. Também botando uma parical ali para cima do Vasco da Gama. Pela primeira vez o Vasco da Gama vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Série B que o ano que vem vai ter times tradicionais. Como por exemplo o Guarani. Já foi campeão brasileiro. Subiu da Série C. Terá a portuguesa. Está voltando para a Série B. Terá o Vasco da Gama. A colônia portuguesa triste porque os dois representantes da colônia portuguesa estão caindo para a Série B. Aí o André Lima. E sem falar em outros como o Ponte Preto o Paraná que continua lá. Agora caiu ali pelo lado esquerdo com o Henrique. Já passamos de 44 minutos. A fumaceira que você vai vendo aí já são os fogos os luminosos do torcedor que vão embaçando a imagem para você. Terminou no Palestra Itália. Palmeiras 0. Botafogo 1. O Botafogo bem que ajudou o Flamengo. Mas o Flamengo não se ajudou. Está perdendo para o Atlético Paraná esse 4 a 2. Estamos falando também para você que está aqui no Distrito Federal que estava acompanhando aí com o Jota Júnior a derrota do Palmeiras para o Botafogo. O Palmeiras perde mas se garante na Libertadores. Mas perde o terceiro lugar. porque como o Cruzeiro venceu o Botafogo o Palmeiras cai para o quarto lugar ou seja, vai ter que disponibilizar duas datas a mais no ano que vem para jogar a fase de confronto eliminatório da Libertadores antes da fase de grupos. O Cruzeiro com o terceiro lugar vai direto para a fase de grupos. E o Flamengo vai terminar em quinto lugar passando goleado pelo Atlético Paraná vai ensinar por 4 a 2. Sobe a placa teremos dois minutos de acréscimos. O Borges está chorando do lado de fora. O Muricy não desgruda os olhos do jogo. O torcedor comemora nas arquibancadas e como que por encanto a chuva parou, né? Parece que para a festa a chuva parou. Está todo mundo encharcado. O torcedor do São Paulo comemora o São Paulo vai chegando ao hexacampeonato. São Paulo vai derrotando o Goiás e só precisa empatar. Paulo Baier lançou. Rodrigo faz o corte e tira dali. André Lima vai tentar puxar o contra-ataque. Ele com o Hernandes. São dois contra dois. Aí o Hernandes lançou. André Lima não entendeu. Ficou fácil ali para o goleiro Marley. São Paulo vai chegando à marca de seis títulos brasileiros. Três consecutivos. Rogério Senna será o primeiro capitão a levantar por três vezes a taça. Olha o cruzamento para a área. Rebate Miranda. Vai chegar ali o Ramalho e o Richarlison antes dele. Se puderem repetir a informação eu não captei. O quinto do Atlético Paranaense. Flamengo perde com requintes de crueldade. Atlético Paranaense cinco, Flamengo dois. O Atlético Paranaense vai garantindo também a sua permanência. Essa taça que você viu é uma taça que o São Paulo vai receber mas que não é a taça oficial do campeonato. A taça oficial do campeonato vai ser entregue amanhã na festa craque do Brasileirão que o Sport TV vai mostrar ao vivo direto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas como já aconteceu nas conquistas anteriores do São Paulo sempre tem uma taça. Ou que os conselheiros se reuniram e pagaram para fazer ou que alguém está dando algum patrocinador. Cartão amarelo aqui para o Jorge Wagner. Torcedor do São Paulo provoca virado para o lado onde está a torcida do Goiás. Cruzamento do Romerito para a área subiu o André Dias a bola fica para o Larinho Rogério tira ela vai sobrar lá do outro lado a pipa ao árbitro fim de jogo. O São Paulo é hexacampeão do Brasil. Pela terceira vez consecutiva o São Paulo é campeão brasileiro. O que é?